Secretaria Municipal de Saúde, porque nós fomos, só para puxar o botãozinho rapidamente, porque é importante pegar a última parte para entender o andamento desse processo que nós estamos lutando há vários anos. Nós fomos na saúde e lá foi dito e mostrado para nós que o seletivo que vocês fizeram estava escrito em seletivo, não público. No edital 01 de 2001, estava com o seletivo simplificado. E o parecer do Tribunal de Contas diz que tem que ser seletivo ou público. Ok? E aí ficou um impasse na Secretaria. A Secretaria disse que teria de ter o parecer da Procuradoria-Geral do Município. Eu marquei a audiência com o Dr. Marcos Braide, que é o secretário, é o Procurador-Geral do Município. Fomos lá com ele. No outro dia, ele foi muito gentil, o tecido sempre muito gentil do Dr. Marcos Braide. E reunimos a diretoria do sindicato com o Procurador. O que é o Procurador nos diz? Ora, basta a Secretaria emitir um parecer, está resolvido. A gente vai estar contente com a beleza. Como diz aquele ditado do interior. Você não toca no foguete, né? Contente, porque... Aí voltamos lá na Secretaria. Marcamos novamente o pulou, assim. Reunimos novamente o Parabesa, o sindicato, o vereador Pavan e a Secretaria de Saúde. E aí, a assessoria jurídica da Secretaria, disse que não tinha como emitir esse parecer, porque o edital que eles têm lá, o edital que disse que o seletivo era simplificado. Aí nós tomamos uma iniciativa. E a Secretaria também concordou com a nossa iniciativa, que foi apresentar um projeto de lei na Câmara Municipal. Agora vamos pedir a Deus que os colegas aprovam. Eu acho que não vai ser contra a gente, sabe, né? Ninguém, ninguém não vai ser contra. Com certeza, absoluto, os colegas não serão contra. Porque esse é o poder de interesse da categoria. Apresentamos um projeto. E demos entrada no dia 26 de novembro. Eu vou deixar algumas cópias aqui. Depois o presidente pode reproduzir essa cópia para todos. Mas eu gostaria de ler qual é o projeto. Olha só. Projeto de lei não é uma lei. É um projeto. Projeto precisa ser aprovado primeiro. Depois que for aprovado, aí sim, fica sob a responsabilidade do Executivo. Artigo 180 para 2018. Dispõe sobre a transposição do regime seletista para o regime estatutário dos agentes comunitários de saúde de São Luís e das outras providências. Artigo 1º. Artigo 1º. Para a efetivação de transposição do regime seletista para o regime estatutário dos agentes comunitários de saúde de São Luís, serão observados os expositivos constantes no parecer do Tribunal de Contas do Estado do Maia. Artigo 3º. E aí tem que pautando isso aqui, quem não pode deixar até de agradecer a própria assessoria da Secretaria de Saúde que sugeriu este artigo que eu vou ler agora. Artigo 3º. Fica reconhecido o edital número 1, 2001, publicado no Diário Oficial do Município, número 193, datado de 8 de outubro de 2001, como seletivo público, considerando o regular cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei 11.350-2006, bem como pela emenda constitucional 51-2006. 4º. Artigo 4º. A Secretaria Municipal de Saúde emitirá parecer técnico do histórico funcional dos agentes comunitários de saúde de São Luís, de acordo com o processo deletivo público realizado pela prefeita. Artigo 5º. Esta lei entregou na data de sua publicação. Artigo 6º. Revolve-se às discussões e contrário. Plenário Simão Estásio da Silveira, do Palácio Pedro de Santana, em 25 de novembro, em 2018. Vereador Paulo Fito, autor do projeto. Vou pedir ao presidente da Câmara, vou pedir aos colegas vereadores, que esta é uma causa coletiva de uma categoria que sonha há muito tempo com essa conquista. Se a Câmara aprovar, se Deus quiser, vai fazê-lo, resolve a lacuna dessa dúvida de seletivo público com seletivo simplificado. Por quê? Porque se a Câmara aprova e o prefeito sancionam, aqui se torna uma lei. E aí a lei está reconhecendo a queda de tal lá de 2001 com o público. Porque só pode fazer a transposição segundo o Tribunal de Contas do Estado, do seu parecer, só pode fazer a transposição do regime sedetista com o regime estatutário quem ingressou através de seletivo público. Porque é no seletivo público que tem o amparo da emenda constitucional 51-2006. E está na lei de 1330. 50 também. Então, o que o Tribunal de Contas diz? É legal fazer a transposição desde que quem tenha ingressado no serviço da Prefeitura tenha ingressado pelo edital seletivo público. O problema é que o edital que vocês ingressaram nesse que estava aqui estava no diálogo oficial e é de 2001 17 anos não é nada de agora alguém pegou ou não nada disso há 17 anos atrás está lá publicado no diálogo do município não é sabe o que que diz? Edital simplificado. ou seja ora se a edital é simplificada não atende às exigências que o Tribunal de Contas é disso e aí a Prefeitura não poderia fazer e qual é a solução que nós estamos encontrando? Apresentar um projeto na Câmara Municipal de São Reis já autorizando a Prefeitura a fazer a transposição e nesse próprio projeto que é o artigo 3º considerar esse edital em 2001 como público por quê? porque as características desse edital não foram simplificadas apenas colocaram na simplificada mas foram aqui colocadas na época porque na verdade vocês foram submetidos ao sedentivo público não está se mentindo não está se modificando os fatos nós estamos apenas legalizando aquilo que aconteceu na verdade ou foi um grande erro na época que publicaram o edital e dizeram que era simplificado e na verdade submeteram todos vocês a um sedentivo público